E olá, filhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E chegamos naquele momento da semana que ninguém vai assistir, que é a leitura comentada de Filosofia e Cosmovisão do Mário Ferreira dos Santos. A gente vai começar agora a entrar propriamente na parte da Cosmovisão. Eu estou realmente repensando algumas coisas aqui sobre as leituras comentadas do canal. Como eu falei para vocês, a gente começou a fazer o prefácio e a gente já leu o primeiro capítulo no clube só para membros do Convite à Filosofia do Henrique Huberti, mas eu acabei trocando completamente quais seriam os nossos planos e comecei a leitura da Metafísica do Aristóteles. Realmente é um livro meio chato de você ler quando ele vai fazer a revisão bibliográfica dos filósofos naturais. Mas... Estava lendo um livro do Olavo sobre os discursos, a teoria dos quatro discursos do Aristóteles. Ele mostra como surge o processo de conhecimento dentro da filosofia, desde o discurso poético, que vai abrir o seu imaginário, baseado na experiência. Depois você vai ter o discurso retórico persuasivo, que você já vai sair do campo do imaginativo, de todas as possibilidades para algo que é mais próprio das crenças comuns. Que você vai buscar um discurso persuasivo, que vai tentar convencer uma pessoa a tomar uma ação. Posteriormente a isso, nós temos nesse curso de crenças admitidas, dentro da dialética, o combate entre elas. Então, você vai ter um processo em que essas ideias, que são contraditórias, mas também são amplamente difundidas, elas passam a se chocar para você ver o que é mais plausível. E depois tem o discurso lógico-analítico, que é o discurso do mestre, que basicamente vai descrever os conceitos e relacioná-los logicamente. Sendo que, falhando nessa demonstração, é necessário voltar para a dialética de novo. Então, antes da gente continuar falando... Ah, voltando, né? Só concluindo o meu pensamento, porque eu não concluí o pensamento. Sendo assim, a gente consegue entender, ainda que, usando de uma maneira simbólica, os elementos que se entendiam como os elementos da natureza da época, o que o Aristóteles estava tentando construir, partindo de uma certa experiência sensível, acendendo para níveis mais elevados. E é a partir disso que eu vou tentar, posteriormente, conciliar isso com meus estudos de ciências naturais. Vulgo física, né? Mas é uma ideia de a gente tentar construir justamente esses fundamentos da compreensão humana, esses fundamentos da metafísica, da ontologia, do estudo do ser, da maneira mais categórica possível, né? E as funções dessas categorias e por aí vai. Posteriormente, tentar pintar isso num quadro, num todo. Baseado até mesmo em como a gente compreende as coisas, né? Porque, assim, a física aristotélica, algumas coisas envelheceram mal, e outras, qualitativas, né? Acabam sendo necessárias para a nossa compreensão da realidade. Então, a gente vai estudar isso daí, e tentar chegar em alguma conclusão do que é válido e do que não é válido, e quais são os critérios para a gente determinar isso, tá certo? Então, a gente vai continuar aqui com o próximo capítulo aqui do Filosofia e Cosmovisão, Filosofia do Condicionado, Incondicionado e da Relatividade. E eu vou iniciar aqui com uma versão traduzida do latim da oração de São Tomás de Aquino para adquirir a ciência dos estudos. Vamos lá. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria elegestes três hierarquias de anjos e as dispusestes numa ordem admirável acima dos céus que dispusestes com tanta beleza as partes do universo com alergia. Vós, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supremo, dignai-vos derramar sob as trevas do meu intelecto um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade da qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa benção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai meu estudo, dirigir seu curso, aperfeiçoai seu fim, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem que vives nos séculos dos séculos. Amém. Pronto, vamos começar. Filosofia do condicionado, do incondicionado e da relatividade. O que é visão geral de mundo? Me perguntaram isso nos comentários do YouTube recentemente, né? Eu respondi. A cosmovisão, certo? Que é a visão do cosmo, a visão da ordem cósmica, da ordem da realidade, certo? Que, agora, iniciamos, pode ser exposto em linhas gerais da seguinte forma. Da soma geral dos conhecimentos, os filósofos organizaram, sistematicamente ou não, ou acidentalmente, uma perspectiva do mundo, uma espécie de panorama geral de todo conhecimento, formando uma totalidade de visão, né? Olavo fala muito que, tipo, a visão do filósofo, principalmente a lógica analítica descrita por Aristóteles, ela é uma imitação da estrutura da realidade, essa estrutura lógica do ser, né? Basicamente, né? O ser é ou não ser não é. E a partir dessa estrutura ontológica, ele vai formar uma imagem, que a gente chama da analítica, da lógica, do que é essa estrutura da realidade. Então, veja, assim como os conceitos, eles vão tentar ser uma imagem, ainda que numa ideia mais abstrata, numa ideia mais generalista, a mesma forma, a lógica vai tentar imitar essa estrutura. Então, tudo é como se fosse, obviamente, com mais rigor, mas é uma narrativa da realidade, basicamente, certo? E quando a gente fala de cosmovisão, essa totalidade de uma visão, nós estamos até pensando, assim, com essa certa analogia imaginativa aqui, o nosso conhecimento, basicamente, é algo que vai simbolizar a realidade. Quanto mais correspondente aquilo for com a realidade, mais verdadeiro aquele conhecimento vai ser, e, portanto, mais elevado esse conhecimento vai ser, certo? Então, uma coordenação de opiniões entrelaçadas entre si. Com essa sistematização, lhes é possível formular não só uma opinião geral de tudo acontecer, mas também compreender e relacionar um fato individual com a visão geral formada de tudo. Não se enganem, os materialistas que, teoricamente, só falariam dos fenômenos individuados, igualmente possuem uma visão de mundo. Eles tentam passar que não, mas eles não são consistentes nesse ponto, como eu já falei, e o Matheus Tibúrcio desmascarou a orientação marxista sobre isso. É justamente que o Marx vai ter uma teoria da história porque isso está implícito na visão geral de mundo dele. Ele sempre, quando ele vai explicar qualquer coisa, ele vai precisar de uma explicação teórica. Se você pegar o capital, o capital inteiramente, ele vai buscar uma fundamentação essencial para as coisas, e não puramente acidental, individuada, como faz-se pensar se ele fosse puramente historicista, algo que ele não é. É lógico, ele não vai conceituar algumas coisas, como, por exemplo, o trabalho, mas ele vai buscar uma ideia formal de trabalho, no sentido platônico mesmo. Quando ele fala de trabalho abstrato, no livro 1 do Capital, logo no começo, ele já está fazendo isso daí. Ele já faz uma teoria do valor do trabalho logo no primeiro livro do Capital, para depois vir um marxista falando que ele não tem uma teoria do valor do trabalho porque, necessariamente, se ele tem uma cosmovisão, vai implicar necessariamente que ele vai ser coerente com ela, mesmo que o que está escrito no livro contradiz o cara cabalmente. Vamos examinar as posições que se manifestam nas diversas correntes filosóficas, como também construir uma perspectiva geral dentro do quadro de conhecimento da filosofia, que nos sirva de ponto de referência para análise das diversas correntes e também de ponto de apoio para uma perspectiva mais geral do conhecimento, sem desprezar as tentativas já feitas. O Mário também tem muito essa de fazer uma certa digressão, uma certa revisão bibliográfica, mas o Mário me parece que, em comparação com o Aristóteles, pelo menos, ele é um cara mais sucinto nessas digressões, especialmente porque esse é um livro mais introdutório. A ciência tem a sua visão geral de mundo chamada de concepção científica do mundo, que é uma ideia global da organização do cosmos material segundo os descobrimentos científicos. Ela forma uma imagem do mundo pela generalização dos dados parciais da ciência e é, por isso, suscetível de modificação e desenvolvimento, segundo o progresso da própria ciência. Entretanto, a cosmovisão é dada como uma totalidade e é inalterável. Salientamos essa diferença entre a cosmovisão e a imagem de mundo para evitar confusões muito comuns. A imagem é variável, enquanto a cosmovisão é inalterável, porque justamente essa ideia é dos princípios que regem o mundo. E quando você coloca que o mundo inteiro é redutível a ciências naturais, você está basicamente dizendo que tudo é redutível ao quanta, até mesmo qualia. E apesar de tudo ter qualia, assim como tudo ter quanta, você não pode abstrair de um desses polos completamente. Até mesmo a ciência natural não consegue. Quando ela fala de tipos de partículas, de categorias de partículas, de elementos químicos e por aí vai, você tem necessariamente uma divisão taxonômica. Ah, mas aí é por número de prótons, mas aí dentro do próton você tem o próton, elétron, neutro, o elétron, a natureza dele é diferente do próton, porque ao mesmo tempo ele é uma partícula e uma onda, e o próton é uma partícula. E aí eles são formados por partículas ainda menores, que são qualitativamente distintas, e você nunca consegue realmente abstrair. O qualia, né? Você não consegue simplesmente acabar com o qualia, entendeu? Então até mesmo quando a gente fala de ciência natural é difícil você tirar esses aspectos taxonômicos, né? Por exemplo, alguns biólogos falam que realmente não existe espécie, que isso é especismo, blá blá blá, porque tudo que é alterado são as composições fisico-químicas das espécies do DNA, a quantidade de ribossomos, de ribossomos não, de cromossomos, perdão, e tudo mais. Mas em última análise, você está negando uma realidade de que existe uma diferença qualitativa entre essas espécies. Ah, a única coisa que diferencia o nosso córtex pré-frontal de um elefante é a quantidade de neurônios que nós temos, tá? Mas como que da mera quantidade você consegue explicar a emergência de funções qualitativamente distintas, que até... Nossa, estou calvando, hein? Olha essa entrada, mano. Qualitativamente distintas que não conseguem ser explicadas partindo da matéria. Você tem uma contraparte material, mas você não consegue explicar a emergência causal dessa contraparte material nessa diferença qualitativa, nesse processo qualitativo. Entende? Então também é um outro problema, certo? Enfim, a cosmovisão como disciplina filosófica só foi perfeitamente delineada em nossos dias. A concepção do mundo cosmovisão apresenta-se desse modo como um conjunto de intuições que domina não só as particularizações teóricas e um tipo humano e cultural como sustenta Skeller condiciona toda a ciência como também abarca as formas normativas tornando-se uma norma para ação como observa Ferrater-Molo. Assim, o materialismo, o espiritualismo e o idealismo são cosmovisões. O que caracteriza essas diversas cosmovisões? São, primeiro, um anelo do saber integral. Segundo, a apreensão de uma totalidade. E terceiro, a solução de problemas do sentido do mundo e da vida. Interessante. Então, aqui vai justa essa integralização do saber, essa coesão entre os conhecimentos individuais. individuais é quem tem conhecimentos de cada aspecto que obviamente é categórico, mas que se distingue dos outros conceitos. Segundo, a apreensão da totalidade, ou seja, o fundamento último do ser. E terceiro, a solução dos problemas do sentido do mundo e da vida, que seria basicamente o devir. Além das cosmovisões fornecidas pela ciência e pela filosofia, podemos enumerar as determinadas pela psicologia, pela raça, pela classe social, pela cultura histórica, bem como as fornecidas pela biologia, pela matemática, pela física. Assim, do ponto de vista que se coloca o intérprete do mundo, quer indivíduo, quer grupo social, quer casto ou estamento, procura ele dar uma interpretação do mundo coordenada por sua especialidade ou perspectiva, que é o problema do especialista, basicamente. Uma coisa que é interessante, que eu estava conversando com um amigo que ele faz engenharia química e ele também gosta bastante de física e conhece bem mais do que eu, no caso, é que eu perguntei para ele, falei, cara, uma coisa engraçada que eu vejo é que pessoas que estudam mais biologia, elas tendem a ter uma visão de, uma visão da realidade mais caótica e negam a existência da ordem, como por exemplo o David Rivera ou o Miguel, não sei se é o caso dele. E me parece que isso ignora que existem proporções algébricas muito bem definidas, tanto do movimento quanto da massa dos corpos, como a gente olha mesmo nas equações algébricas que, nas funções também, funções simultâneas da física, que descrevem uma proporção matemática na realidade que é necessariamente ordenada, porque se ela, se você, existem leis, certo? Leis inesoráveis da física, que vão relacionar essas relações quantitativas, existe necessariamente um tipo de ordem no ser, certo? Embora essa ordem não esteja no próprio ontus do ser, por isso que também existe o caos, mas assim, porque existe alguma ordem, esse é o problema, entendeu? Então, me parece estranho, por isso que eu já via, inclusive o Felipe Gisolic, que é físico, ele se tornou deísta, simplesmente porque ele acredita que é impossível deísta, enfim, acredita em Deus, não deísta no sentido de que Deus é indodiferente, que não acredita que é possível que exista uma harmonia no cosmo, tal como aquele estudo na física, sem que haja uma força ordenada, uma razão natural, propriamente dita, entende? E por outro lado, eu vejo pessoas que, assim, se tem alguma tendência a ciência natural é mais biológica, que vai pela linha oposta, que tipo, não, é tudo caos, é tudo desorganizado, é tudo aleatório, isso me parece muito estranho, entendeu? Até mesmo se a gente parar para analisar as compatibilidades que existem na natureza, que são completamente contingentes, tanto em termos de alimentação, cadeia, equilíbrio biológico, entre outras coisas, que não me parece ser algo completamente caótico, existe uma compatibilidade na natureza que é muito estranha se a gente perceber que ela é contingente, que ela não é necessária, ela é simplesmente possível, né? A gente sabe que ela é possível porque a gente vê ela existindo, mas ela não é necessária, ela podia simplesmente não ser, entendeu? E eu não estou falando nem pela via do movimento, tá? Porque muito, o Leavitt, por exemplo, ele sempre coloca tudo, até a via da causalidade e da necessidade da contingência de São Tomás como uma via do movimento, mas eu não estou falando do movimento aristotélico, eu falo mesmo no sentido de que as coisas elas não causam a si próprias, né? E que para elas virem a ser, elas não poderiam vir a ser por potências próprias, né? É algo que precisa ter uma origem externa a elas, né? E mesmo a gente pensasse numa causa que causaria todas as outras, ah, qual causa que causou essa causa? Essa causa teria que ser desencausada para ser a causa primeira, senão ela não seria a causa primeira por definição, e aí vai, enfim. Digressões metafísicas aqui, é... Mas, enfim, em relação a sotomagem aqui, na causalidade, essas coisas a gente vai desenvolvendo posteriormente com o estudo de filosofia, mas é só uma coisa que eu queria pontuar, né? Interessante, aí o que esse meu amigo falou, e ele é ateu também, inclusive, ele não... Mas ele enxerga a ordem no cosmo, porque ele estuda física, não? E... ele enxerga essa razão natural também, ele fala, cara, é que geralmente, assim, existem simplificações muito grosseiras da física para você estudar biologia, que simplesmente funcionam para o estudo da biologia, mas que não necessariamente vão exprimir toda a complexidade do cosmo físico, entendeu? E aí, eu passei a entender, realmente, né? Eu também não estou falando da defesa de um design inteligente, coisa do tipo, mas, assim, realmente existe ordem no cosmo, é meio... irracional você negar isso, acredito, né? Porque você está negando um negócio que, assim, se a física, apesar de todos os problemas, ainda tem problemas para serem resolvidos, problemas dos três corpos, por aí vai, se ela consegue descrever essa bagaça matematicamente e funciona de maneira que você pode prever o movimento dos corpos no futuro, então, assim, me parece estranho você negar que existe esse ordenamento sendo que você consegue descrevê-lo em equações, em funções simultâneas e por aí vai, né? Então, é só uma coisa que eu queria deixar aqui em volta. Tá certo? É por isso que alguns estabelecem uma verdadeira hierarquia das cosmovisões, na qual as mais amplas e elevadas compreendem em seu campo as mais estreitas, como substituam juntos, né? Entretanto, difícil se torna a distinção entre as diversas cosmovisões, devido aos pontos de contato que umas estabelecem com as outras. Modernamente, Wilhelm Dutten, Max Keller, Edward Sprenger, Carl Jaspers e outros estudaram cuidadosamente o problema da cosmovisão e cada um deles partiu de pontos diferentes. Dutten, por exemplo, compreende como cosmovisões básicas o materialismo, o idealismo objetivo e o idealismo da liberdade. Scheller, por seu turno, fundamenta a teoria das formas da cosmovisão numa sociologia da cultura e numa teoria das preferências estimativas, taxiologia, ciência dos valores. Outros, como Jaspers e Carl Gustav Jung, nosso querido pai da psicologia analítica, estudam-na sob o ponto de vista psicológico. Incluem-se na cosmovisão a filosofia metafísica, a imagem científica do mundo e a estética, a ética e a estética. Interessante que eu sou economista e eu não enxergo o mundo com economicismo. E, ao mesmo tempo, marxistas que me acusam de fazê-lo com base em absolutamente nada são justamente eles que têm uma cosmovisão que pauta justamente o devir da história humana baseado em relações econômicas. Isso é categórico da cosmovisão marxista. Entendeu? Aliás, até a própria visão austríaca de economia é uma visão teleológica finalista, aristotélica, em certo aspecto. Lógico, tem aquela discussão sobre a laicantiana, isso aqui eu acho uma pura besteira, mas cujos fundamentos remontam à ética econômica do Aristóteles. Então, assim, dizer que austríacos são economicistas é no mínimo uma afirmação estranha. No entanto, não se conclua que a cosmovisão seja apenas uma soma das diversas disciplinas filosóficas e científicas. Ela forma uma espécie de organismo irredutível a essas ciências, com seu objeto, embora não perfeitamente dominado, e também aceita métodos que ultrapassam as frequentemente usadas pela filosofia e pela ciência. Pois não é ela apenas um saber teórico como a filosofia, já que em sua maior parte invade o terreno das intuições, do irracional, do transinteligível, ou seja, algo que está além do inteligível, coloca além da inteligibilidade, como teremos a oportunidade de verificar, esplanar, estudar e precisar no decorrer do nosso trabalho. Esse negócio de transinteligível me lembrou aquele argumento retardado da alquimia de que, ah não, você tem que se abrir para o mar de possibilidades da alquimia e buscar essas essências comuns através de uma intuição mística. É muito papozinho de charlatão leitor de mão, esse tipo de coisa. Eu acho engraçado. Porque o argumento é muito furado. Não tem... Ah, é um sentimento subjetivo, cara. Tipo, ah não, até hoje eu estou esperando essa intuição mística, mano. Até hoje eu não consegui atingir essa intuição mística. Enfim, aqui examinaremos os principais problemas que formam as grandes interrogações que se referem não só à estrutura da cosmovisão como tal, mas também à sua função na vida humana, as diferenciações das outras disciplinas filosóficas e científicas, a influência dos fatores psicológicos, sociais, raciais, de caráter histórico, etc. A cosmovisão, como a abordaremos, interar-se-á pela elaboração de um método de trabalho que permita ao leitor, no futuro, empreender por si só a análise e a solução de todos esses problemas e os que surgirem posteriormente. Seria impossível se tentássemos expor todas as opiniões polêmicas e controvérsias suscitadas por um tema tão vasto como o da cosmovisão. Parece-nos, todavia, que o método que usamos, embora se afaste do frequentemente empregado no estudo dessa disciplina, é o que melhor capacita o interessado para empreender com suas próprias forças a investigação de seus principais temas. Ante o espetáculo do mundo, em face de um objeto, o homem pergunta o que é esse objeto. Desimplifiquemos. Em face de uma árvore, pergunta o que é isso? A resposta seria é uma árvore. O Tolkien falaria se imaginássemos que o interrogante fosse um ser vindo de outro planeta, Etevaldo, poderia ele prosseguir em seu diálogo com o homem da seguinte forma. Em que consiste essa árvore? De que ela é feita? Responderia o outro. Esta árvore é composta de uma matéria orgânica vegetal. Mas a matéria orgânica vegetal, perguntaria o outro, em que ela consiste? O interrogado responderia. Consiste num conjunto de corpos minerais que são fornecidos pela terra, pelo ar? E que consiste esses minerais? Tornaria a perguntar interrogante. Consistem manifestações diversas da matéria. E se essas perguntas prosseguissem nesse diapasão, totalmente o interlocutor verificaria, afinal, que uma coisa consiste em ser feita de outra, e essa de outra e assim sucessivamente até formular essa pergunta. Mas deve ter um fim. Há de haver algo que não seja outro, quer dizer, algo que compõe todas as coisas. Seria basicamente o que a física está tentando chegar em qualquer partícula mais fundamental. Existem múltiplas teorias sobre isso. Uma delas é que tudo é formado por uma espécie de corda. Realmente, pois, se se algo é composto de outras coisas, a pergunta prosseguiria. portanto, deve haver atrás de todas as coisas algo que seja ele mesmo, que não seja outro, que não pode ser composto, ou seja, o simples, mais simples possível. Pois, se fosse composto, seria constituído de outros. Como é o primeiro, é naturalmente simples, portanto, deve ser idêntico a si mesmo. Dessa forma, essa primeira coisa deve ser simples, uma ou una, e idêntica a si mesmo. Todos os gregos tinham uma palavra arqué, princípio, que encontramos muito usada em nossa língua. Nas obras de filosofia grafada arqué, cuja significação é mais simples, é princípio, começo. Vêmo-las em todo, em palavras como arcaico antigo, arcaísmo, arquivo, arqueologia, em palavras compostas como monarquia, o único princípio. Podemos aproveitar essa palavra para denominar o que buscam os filósofos, um princípio idêntico de todas as coisas, uma razão suficiente de tudo quanto existe, um princípio de onde tudo ocorre. E como que eles faziam no começo, os filósofos da natureza, na busca do arqué, eles faziam isso através de uma linguagem simbólica. Então, se tudo tivesse uma relação analógica com a água, o princípio seria a água. Se tudo tivesse uma relação analógica com o fogo, o princípio seria o fogo. E por aí vai. Então, os primeiros filósofos da natureza, eles buscaram um arqué através de uma relação simbólica com o que eles identificavam como elementos da natureza. Então, água, fogo, terra e ar. Então, basicamente, era isso. E alguns diziam que era o apeiron, que era um princípio que estava além de tudo isso, que era algo que seria realmente aquilo que é indivisível. A própria noção de átomo, dos atomistas, ela veio da noção de indivisível, átomo, aquilo que não se pode dividir. O que nós chamamos hoje na química de átomo, na verdade, é formado por partículas menores, que é o próton, elétron e o nêutron. Certo? E o elétron também é uma nuvem, tanto onda quanto partícula. Então, a gente tem esse átomo que, na verdade, ele não é átomo, porque ele é composto de outras partículas. Tanto que esse átomo que nós conhecemos hoje, ele já chegou a ser dividido na formulação de bombas atômicas. Então, assim, isso não é indivisível, mas a origem etimológica, o conceito filosófico original, que não é a mesma coisa que a gente tem hoje na química moderna, era de algo indivisível, um princípio indivisível. Certo? Há na filosofia um desejo constante em todos os tempos, o de encontrar uma certeza, um ponto arquimédico de certeza. Arquimedes pediu uma alavanca e um ponto de apoio e deslocaria o mundo. O ponto de apoio que toda filosofia busca é o princípio supremo, essa arqué. Estudando a filosofia do ocidente, junto aos primitivos gregos, vemos que compreendiam um mundo quanto a sua origem como obra dos deuses. Por exemplo, para Homero, o oceano era o progenitor de todos os deuses e admitia, assim, a derivação do cosmos como um princípio único, de uma arqué. Esse mito é o mesmo que se encontra nas civilizações antigas orientais, como a Babilônia, Egípcia, Hebraica, Fenícia, etc. Para Hesildo, o ser primordial foi o caos e a força motora e geradora, Eros, que é justamente o deus do amor erótico, filho de Afrodite, certo? Os órficos estabeleceram como os primeiros seres à noite o caos, o negro érebro e o profundo tártaro, de quais nasceram e se formaram todos os outros seres. Inclusive, nesse daqui do Hesildo, pode ser que ele está falando do orfismo já, que é uma versão diferente da mitologia grega conforme a gente conhecia. Mas eu não sou versado nessa religião. Mas ela influenciou bastante o Platão. Esses deuses são apenas simbolizações de ordens divinas que, exotéricamente, foram considerados não símbolos, mas simbolizados. Em nosso tratado de simbólica, trataremos melhor esse tema. Beleza. Examinaremos melhor esse tema. Para Genônimo e Elânico, as primordiais são Cronos, Tempo e Ananquê, necessidade. E com os jônicos que se inicia na Grécia em investigação científica e filosófica, Tales de Mileto, um dos mais antigos filósofos gregos que era da cidade de Mileto, eu falei de Mileto, então não estava escrito, mas enfim, buscou nas coisas qual seria o princípio arqueio de todas as outras, qual seria aquela que se conferiria a dignidade de ser princípio, da qual todas as outras seriam simples derivados. Ele afirmou que era água, como eu citei, e reportava-se assim ao princípio úmido que vemos nas mitologias dos povos asiáticos, principalmente porque eles são cercados por água, principalmente no Japão. Símbolo da plasticidade apta a receber todas as formas e também da ideia de liquidez. Até se pegar a modernidade líquida do Bauman, ele parte desse simbolismo de que tudo é um constante devir. Para Tales, todas as coisas derivariam da água, princípio úmido, princípio de todas as coisas, existência primordial, por Bruce Lee também. Outros filósofos dessa mesma época também aceitavam que o princípio de todas as coisas era algo material, como Anaximenes, isso daí é uma forma de materialismo, que afirmou ser o ar, isso é, um princípio aéreo e forme. Como se não pudesse explicar vantajosamente seu exemplo que o mármore fosse derivado da água ou do ar, surgiu Empédocles, que afirmou ser o princípio supremo das coisas, quatro elementos, primordiais, água, ar, terra e fogo. Ou seja, basicamente a noção antiga do que nós tínhamos de elementos antes da gente ter a tabela periódica. Ou seja, um elemento plástico, um elemento aéreforme, um elemento sólido e um elemento fluídico. Surge também nessa... É, mas também se você parar para pensar você conseguiria compreender as coisas assim, porque, assim, os estados mais comuns da matéria é sólido, líquido e adusoso. Também tem o plasma, tem outros estados. E a diferença de todos esses estados basicamente é a entropia, que é basicamente a condensação de partículas em um determinado espaço. Entendeu? Então, quanto mais as partículas estão juntas e menos elas se mexem, mais o estado se aproxima do sólido. e quanto mais elas estão dispersas, mais o gasoso. E o líquido é um meio termo entre os dois, basicamente. Então, sólido, líquido e gasoso. É isso. Então, quando você pensa sólido, você pensa na terra. Quando você pensa em líquido, você pensa em água. Quando você pensa em algo que vai para cima, que se eleva como ar, você pode pensar no ar, basicamente. E o fogo, propriamente, como o princípio do calor, que também é um princípio que está diretamente relacionado com a entropia. Porque quanto maior o fogo, a energia na forma térmica, maior vai ser essa entropia. Mas as moléculas vão estar dispersas. Mas você vai aumentar o movimento das moléculas. Pode ser das moléculas, tanto dos átomos, moléculas, etc. Então, por isso que esses quatro elementos primordiais, basicamente, poderiam simbolizar as maneiras que a matéria se estrutura, basicamente. Então, era assim que era a compreensão clássica. Uma compreensão que o simbolismo se confundia com a literalidade. Entendeu? Por quê? Porque o conhecimento e as formas de verificação eram muito limitadas nessa época. E, portanto, a gente entendia dessa forma. A gente é a humanidade. Certo? Surge também, nessa época, Anaximandro, o qual aceita que o princípio de todas as coisas seja algo material. Tudo isso que a gente está olhando aqui, o Aristóteles também fala no livro 1 da Metafísica. Mas julga que esse princípio não era nenhuma coisa determinada, mas uma espécie de protocoisa, que ele chamava de apeiron. Aí, o apeiron que eu falei, princípio indefinido, que não era nem água, nem terra, nem fogo, nem ar, mas que tinha em si a potência, a possibilidade de se tornar qualquer uma dessas coisas. Faz uma célula-tronco, usando uma analogia moderna. É algo que pode receber essa forma. Então, é mais ou menos uma matéria informada. Certo? Eu acredito que ele tenha um grau de razão, mas que não seja um princípio em si. Certo? Esse princípio era primordial e dele derivariam todas as coisas. Era também infinito ou indefinido, pois não tinha limites, nem contornos, nem formas. Nessa época, surge Pitágoras, que foi o primeiro a ocorrer a ideia de que o princípio de onde se derivam todas as coisas não é uma coisa que se toca, que se vê, em suma, acessível aos sentidos. O arquê de Pitágoras é o uno, é o gerador do número. E aqui é o uno no sentido dos números sagrados, no sentido que vem do orfismo, bebe do orfismo. Porque a gente não está falando propriamente de números cardinais. Existe essa leve confusão de que o Platão, que é bebeu dos Pitagóricos, e o Aristóteles, eles têm uma compreensão diferente de número. Porque o Aristóteles pensa mais no quanta, mas agora o Platão tem uma noção mais ampla de número, que também contempla não só os ordinais, mas justamente esses números simbólicos. Entendeu? As coisas são números e isso está na protologia platônica, porque os princípios que intermedeiam basicamente o sensível e inteligível, que existem, na verdade, até antes do sensível e inteligível, o que intermedeia mesmo são os números, mas na protologia platônica existe o princípio do uno e o princípio da diade. O princípio do uno é o princípio da unidade, daquilo que torna uma coisa àquilo que ela é e não outra coisa. E o princípio da multiplicidade é o princípio da diade indefinida, que é basicamente que você tem gradações de ser, basicamente. Você tem o máximo extremo, a extrema existência, a extrema falta. Então, esse é o princípio da diade indefinida. Então, esses dois princípios, eles existem complementarmente, de modo que você tem tanto unidade quanto multiplicidade, quanto unidade na multiplicidade. Então, você tem seres que são categóricos, você tem uma harmonia no cosmo, na qual as diferenças se complementarizam, e a própria visão do Platão, baseada na filosofia dele, para a política, é justamente buscar a humanidade na multiplicidade. Entendeu? É isso que ele vai tentar fazer na República, por exemplo. Então, a protologia platônica, ela é importante como uma chave de entendimento para você entender a filosofia platônica. Você não pode simplesmente partir e achar que o que os diálogos falam se encerram em si mesmos. E achar que não existe nenhuma figura de linguagem lá. Entendeu? Porque Platão também era um grande esteta, um grande poeta. Certo? E ele vai beber do Pitagorismo, justamente dessa ideia do número sagrado. No quadrível, no livro do quadrível, que é organizado pelo John Martineau, você tem uma ideia disso. tanto da simbologia alquímica quanto da simbologia dos números sagrados. Então, é um livro interessante para entender esses aspectos da filosofia. E a protologia platônica, Platão do Giovanni Reale, grande livro. As coisas são números e se distinguem uma das outras por diferenças numéricas. Aí aqui, nota de rodapé. Não há pensamento mais controverso que sobre Pitágoras. O número para ele não é apenas quantitativo, mas também qualitativo, por isso que o Platão igualmente. Discípulos posteriores interpretaram diferentemente seu pensamento, o que provamos em outros trabalhos nossos, sobretudo em Pitágoras e o tema do número. Na mesma época, outro grande filósofo, Heráclito de Éfeso, verificou que as coisas não são em nenhum momento o que são no momento anterior e no momento posterior. Que as coisas estão constantemente mudando, tal como a ideia simbólica da água, e que quando queremos fixar alguma coisa, dizer em que ela consiste, já não consiste mais do que consistia no momento em que formulamos essa pergunta. dessa forma, para Heráclito, a realidade é um constante fluir. O marxismo vai ter uma ideia parecida com isso. Acho que, inclusive, o Heráclito era um dos materialistas que o Marx reviu na tese de mestrado dele. agora eu vou esquecer, eu sempre confundo qual é a tese de doutorado do Marx. Era de Epicuro, mas será que Heráclito também? Se não me engano, Heráclito também. Mas isso daqui é a fonte do historicismo, basicamente. A realidade é um constante fluir, um constante devir, um vir a ser. Assim, o ser das coisas não é estático, mas dinâmico. As coisas não são, mas se tornam. Isso fisicamente é bem problemático, porque os elementos químicos que compõem os corpos são sempre os mesmos. Eles se recombinam, se transformam e recombinam. Mas, em essência, eles são os mesmos. E a composição bioquímica dos corpos tem uma certa essência também, material, não só uma essência formal. O existir é um perpétuo mudar, um constante estar sendo e não sendo. Entendeu? Então, é um constante você está sendo de uma forma que vai se tornar outra e tudo mais e não sendo num sentido uno, num sentido eterno. Certo? Outro grande filósofo contradiz sinergicamente as afirmações de Heráclito e vai dar o sentido que predominará na filosofia durante 25 séculos. Este homem foi Parmênides de Geleia, um dos diálogos mais difíceis do Platão, inclusive. Na polêmica que travou com Heráclito afirmava que era absurda a teoria destes, deste, pois teríamos que afirmar que uma coisa é e não é ao mesmo tempo, se o ser consiste para Heráclito em estar sendo e fluir. Verificou Parmênides que na ideia do fluir de Heráclito, a qual podemos substituir pela palavra portuguesa devir, que significa vir a ser, em latim fieri, o ser deixa de ser o que é para começar a ser outra coisa, pois Heráclito afirmava que as coisas estavam constantes de vir. isso é basicamente a dialética do movimento do Marx. Isso é, deixavam de ser o que eram para ser outra coisa. Se uma coisa deixa de ser o que era para ser outra coisa, ao mesmo tempo que passa a ser outra coisa, deixa de ser o que é para ser outra coisa. Exato. É até redundante. Então Parmênides verificou que a Heráclito é uma contradição lógica. O ser não é e o que é não é, pois o que é neste momento já não é neste momento, pois passa a ser outra coisa. essa confusão é simplesmente eliminada quando você passa a parar de tratar as coisas em absoluto e começar a tratar as coisas em termos relativos. Não estou dizendo que tudo é relativo, não. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é que você perde determinadas características para adquirir outras. O problema que o Heráclito comenteu aqui é que ele está confundindo relatividade com coisa absoluta. Que é a mesma coisa que em teoria do conjunto a gente coloca intersenções entre conjuntos e um conjunto está contido em outro. São coisas diferentes. Certo? É uma diferenciação entre o que é identitário, aquilo que é identidade e aquilo que é interseccional. Por quê? E o Aristóteles vai resolver isso. O Aristóteles vai falar que nada vem a ser aquilo que já não era em potência. Ou seja, enquanto possibilidade. Certo? Porque se não é possibilidade, por definição não pode vir a ser. Entendeu? É uma questão lógica. O Aristóteles vai deixar isso. E o Platão, tanto bebendo aqui do Parmênides, que ele tem um diálogo com o Parmênides, que o ser é, o não ser não é, em termos absolutos. Certo? O Platão, o eu te demo, ele destrói muito dessas confusões analisando a dialética eirística. Por quê? Ele mostra a falácia que existe em você confundir termos absolutos em termos relativos. Ah, por exemplo, eu não lembro, acho que era Dionísio e Aldoro, que estava falando com Platão na figura do Sócrates, no personagem. Ah, Sócrates, o seu pai, ele é pai de todo mundo? Aí o Sócrates falou, não. Ah, então ele não é pai, logo é o seu pai na seu pai. Entendeu? É óbvio que é um jogo eirístico, é óbvio que isso daí é uma falácia, é óbvio que assim, isso daí não existe nada, mais ambíguo que isso, certo? Mas, quando você observa essa falácia, você percebe os erros que eram feitos nas tentativas dos primeiros filósofos, entendeu? E nesse caso, não é diferente, por quê? Você está pensando num devir constante e esse devir constante é um devir que existe uma destruição em absoluto daquilo que se era no momento anterior. Então, se não é esse o caso, se isso sequer é possível, se isso daí é uma coisa impensável, então, deve ser de alguma outra forma. Deve haver algo de perene no ser ou algo de perene em uma determinada categoria de ser. É isso que nós vamos investigar. Entendeu? Então, é isso. Esse é um problema clássico, 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 clássico de dialética crítica e erro lógico. E, lógico, eu estou olhando hoje com os olhos da lógica analítica, mas, naquela época, isso não existia. Então, assim, não é impensável que existe esse erro. Certo? Então, o que caracteriza o ser é o não ser, segundo o jumento aqui, o Heráclito. Eis o absurdo, dizia Parmênides. Como pode alguém entender o que é, não é e o que não é? Logo, essa ideia não é inteligível. Certo? Por isso, estabeleceu Parmênides esse princípio, que é o princípio da identidade. O ser é e o não ser não é. Simples. Fora disso, tudo mais é erro. Ademais, o que muda, o que flui, é alguma coisa que flui, que muda. Ou seja, é. Certo? E se o ser é apenas a passagem para o não ser, seria incompreensível. ininteligível. Assim, as coisas têm um ser. E este ser é. Certo? E se não tem ser, o não ser não é. Cabe a Parmênides haver estruturado desta forma o princípio fundamental do pensamento lógico e posteriormente chamar-se e a princípio da identidade. Foi graças à contribuição de Parmênides que se formulou ao ser uma série de atributos que decorrem logicamente do conceito de identidade. Ih, derrubei aqui o marca-págino. Eu estava nesse capítulo, para vocês verem. que eu tinha dropado a leitura pelos senhores, hein? Aqui, ó. Confissões do Santo Agostinho. Vamos lá. Vejamos. O ser deve ser único, pois suponhamos que haja dois seres. Neste caso, o que se distingue do outro é e o primeiro... O que distingue o primeiro do outro é e o primeiro... O que se distingue o primeiro do outro é no primeiro e não é no segundo. Então, compreenderíamos que o ser de um não é o de outro. E, neste caso, teríamos de chegar ao absurdo e ao contraditório do não ser do ser. Sim, pois, ao admitirmos dois seres, teríamos de admitir entre eles um não ser, mas dizer que o não ser é o mesmo que dizer que... Peraí. Que há o não ser é o mesmo que dizer que o não ser é. E isto seria um absurdo. Isso. E aí, a gente tem que entender o seguinte. Existem formas de ser. E não apenas o ser em si também. Dessa forma, chegamos à conclusão de que o ser é único. Um. Há outras provas e mais robustas de que o ser enquanto o ser é um e único. Ou seja, o ser em si. Como vemos na ontologia. E um homem perante o infinito e em sua filosofia concreta. Também poderemos afirmar que ele é eterno. É meio difícil de você ler essas coisas e não dar meio que um não na cabeça. Também poderemos afirmar que ele é eterno. pois se não o fosse teria princípio e teria fim. Neste caso, teremos de admitir antes de principiar o ser haveria o não ser. E como que o não ser poderia vir a ser? Não poderia. Não é. Porque o não ser não é. Nem em potência nem em ato. Como não podemos admitir o não ser? Pois admiti-lo seria afirmar que o não ser é. O ser, portanto, não teve princípio. É encausado. É engraçado porque quando você é católico e você tem uma certa noção de metafísica, você já sabe que o ser em si é Deus. Você já tem uma noção de que o ser em si é Deus e que Deus é eterno. E aí você percebe que é logicamente necessário que o ser em si seja eterno. Porque é da sua natureza. Ele não pode não ser. Certo? Porque ao mesmo tempo que ele vai ter um fim, ele precisa ter um princípio. E se ele tem um princípio, ele não poderia vir a ser porque o princípio seria o não ser em absoluto. Então ele tem que ser uma causa encausada. obviamente porque existem outras coisas. As outras coisas têm que ser e elas recebem o ser de alguma coisa externa. E a própria matéria não gera a si própria. Isso seria um absurdo lógico. Ela não é necessária. Ela é simplesmente possível. Ela poderia e poderia não existir. Isso daí é completamente concebível para nós seres humanos. Então, portanto, não faz sentido que algo exista. E se algo existe, a gente precisa ter a fonte do ser. e se essa fonte do ser ela veio a ser por alguma outra causa, essa outra causa, sim, é a causa primeira, a fonte de todo ser e não ela. E se essa causa primeira ela viesse do puro não ser, ela não poderia porque o não ser não pode vir a ser algo. Ou seja, é necessária uma causa encausada para todo ser. E essa causa é a origem de todo ser, é o ser em si. Certo? O ser, portanto, não teve princípio e pela mesma razão não tem fim, pois seria admitir o não ser no fim. Também este ser é imutável, forçosamente, pois toda mudança do ser implicaria a dimensão do ser e do não ser. Ou seja, o ser enquanto o ser ele não pode não ser sob algum aspecto. Portanto, sendo assim, ele não se move no sentido qualitativo aristotélico. Ele não vem a ser, ele já é. É um ser em ato puro. Uma vez que toda mudança é deixar... Isso daqui é Aristóteles. Uma vez que toda mudança é deixar de ser o que era para ser o que não era. E, portanto, deixar de ser como no chegar a ser está implícita a afirmação do ser e do não ser. Que é do ser e do não ser. Ou seja, da onticidade do nada. Não da onticidade do não ser. Que é absurdo. Esse ser é ilimitado, infinito. Não pode ter limites. Justamente por quê? Porque o limite implicaria necessariamente em devir. Porque você tem essas noções que ele falta algo. O limite é justamente aquilo que falta ao ser. Certo? Sobre certo aspecto. Não apenas no aspecto material, mas propriamente no aspecto desse movimento que é natural da matéria. Então, se ele tem limites, ele tem deficiências de ser. Certo? Então, ele não é no sentido absoluto. Ele é sempre em termos relativos de alguma forma de ser. Não pode ter limites nem estar em nenhuma parte no sentido físico, no sentido natural. ou seja, ele não pode ser material. Assim como causa primeira, que também é a causa da matéria, ela não pode, ela própria, ser composta de matéria, visto que para ela causar a matéria, ela tem que ser anterior à matéria. Sendo ela anterior à matéria, ela não pode ser formada de matéria. Ou seja, Deus não é material. Também. Isso é muito legal. Desculpa, mano. É muito bom ver que essas coisas fazem sentido lógico. Óbvio, né? Eu estou disposto a ser refutado. Até porque eu estou no processo de estudo, eu não sou o dono do conhecimento, eu não sou um grande teólogo, mas, naturalmente, a gente vê sentido nessas coisas, certo? Não pode ter limites nem estar em nenhuma parte, afinal, afirmá-lo seria dar-lhe o caráter de extensidade, ou seja, a característica quantitativa. E, portanto, ter limites. E ele não pode ter limites, pois, se o admitíssemos, teríamos de aceitar, além do limite, o não ser. Por quê? Ele é um ser pleno. Fora desse limite está aquilo que não é, certo? Então, a gente teria que admitir a onticidade do não ser. Muito interessante. Se não pode ter limites, o ser não está em nenhuma parte e é, portanto, ilimitado. Fisicamente falando, tá? Porque Deus, ele pode concentrar a atividade dele em todos os lugares, porque ele é ilimitado. Além disso, o ser é imóvel no sentido qualitativo. Não pode mover-se, porque mover-se é passar de um lugar por outro. E, por isso, a gente entende, por exemplo, que o C.S. Lewis fala na teologia de que Deus não está no tempo, que Ele está na eternidade e a eternidade. Ela não é o tempo, porque o tempo é dessa noção de evolutividade, de devir, de vir a ser. E sendo o ser em si, o ser em ato puro, Ele é imutável, Ele não pode estar propriamente numa realidade de constante devir. Ele não está em constante devir. Por isso que Ele é imutável, eterno, e está para além do tempo. Ele cria o tempo. É difícil de entender essas coisas. Além disso, o ser é imóvel. Isso daqui é o diálogo parmênides do Platão, basicamente. O ser é imóvel não pode mover-se porque mover-se é passar de um lugar para o outro. Ora, como é ilimitado e imutável, o ser não pode estar em nenhum lugar. Logo, ele é imóvel. Trata-se naturalmente do ser um, único, e não do ser dos entes infinitos, que são naturalmente limitados e são de uma maneira deficiente. Eles não são no sentido pleno. E aí a gente entende o que São Tomás de Aquino fala, por exemplo, que a semelhança entre criador e criatura é tão ínfima porque a criatura tem tão pouco ser que, naturalmente, é uma relação quase desprezível de semelhança. Embora, no caso humano, a gente tem o intelecto assim como a razão natural. Deve ter. Fez desta rápida explanação sobre a Arquete, que é o ser de todas as coisas, podemos acrescentar mais o seguinte. A disciplina que estuda o ser é a ontologia, ou seja, o estudo do ser. A ontologia é a teoria do ser. A gnosiologia é a teoria do saber, do conhecer. A teoria do ser responde à pergunta o que é o ser e quem é o ser. Por ora, permaneçamos no terreno da Arquete, princípio supremo de todas as coisas, cuja observação levou os filósofos a se colocarem sobre três pontos de vista. Um, realmente se dá esse princípio supremo é a filosofia do incondicionado. Dois, esse absoluto é mera ficção, a filosofia do condicionado, que basicamente é o que vai dar origem às visões ateístas. E há uma relatividade entre as coisas, que é a filosofia, filosofia, não teoria, filosofia da relatividade. Antes de prosseguirmos, examinemos os termos assim usados. Aqui, o princípio supremo é apresentado como unio idêntico. Uma coisa legal aqui só da ontologia é que a teologia natural ela nasce da ontologia. Então, ela também é uma forma de metafísica. A ontologia é a metafísica da natureza. É a metafísica, desculpa, é a metafísica por excelência. a ontologia geral, que é essa ideia do ser enquanto ser. Você tem o que é a metafísica? A natureza da natureza. A physis da physis. Se ela é a physis da physis, ela vai tratar o ser da maneira mais categórica possível. Entende? É nesse sentido que nós estamos falando que a ontologia, quando ela vai tratar o ser de maneira geral, ela é a metafísica por excelência. E que todas as outras formas de metafísica, como a teologia natural, elas são derivadas da ontologia, que é a mãe de todas as ciências. Mãe de todos os conhecimentos. Mais categórico dos conhecimentos. Entendeu? É aquilo que vai versar sobre aquilo que pode ser e aquilo que não pode ser. Sobre como as coisas podem e não podem ser. Podem e não podem ser. Entendeu? Único por ser supremo e absoluto e idêntico porque não poderia ser outro. Por ser absoluto e único. A arque é emprestado a arque é emprestado o atributo da incondicionalidade. Quer dizer, não tem nenhuma condição para sua existência. Existe por si mesma. não depende de outro ser. Ou seja, o princípio ele prescinde de tudo. Não é condicionado por outro ser, mas ele que condiciona todos os outros seres. Esses são os caracteres do absoluto. Tanto a filosofia da incondicionalidade como a da condicionalidade procuram essa certeza, esse ponto arquimédico. Os primeiros na afirmação do absoluto, os segundos afirmando que ter esse absoluto mera é a ficção do espírito humano. A filosofia da incondicionalidade e do incondicionado foi apresentada com clareza por Descartes. Esse afirmava o princípio supremo e como chegar a ele. Isso daqui é quase uma gnose, hein? Eu não podia deixar de falar da gnose, né? Deixamos de examinar aqui a filosofia medieval e escolástica porque, devido às deformações que sofreram por parte de seus adversários, exigem que a estudemos com mais cuidado como fazemos em outros livros dessa enciclopédia. Historicamente, na fase pré-cartesiana, havia o desejo de uma incondicionalidade ontológica, Deus, posição metafísica ontológica antirelativista, ou seja, objetiva, né? Só ver aqui, pô, vou terminar essa página no extremo que vai ser igual essa brincadeira aqui. Opa! Legal que logo em seguida vai ser a razão. Isso daqui vai ser legal. Aqui vai começar a ficar massa. 149, nós temos 16 páginas a mais. Já vai dar uma hora, hein, de vídeo. Deixa eu ver mais ou menos qual que vai ser o ponto médio aqui. Basicamente, 50 páginas. 25 páginas. Basicamente, 25 páginas. E o ponto médio vai ser 12,5 páginas. 13. É 125 mais 13, 138. A gente tá no 134. Se eu parar na 138 barra 140, dá pra colocar isso daqui em duas partes. Eu sei que vai ser chato, gente, mas assim, 51 minutos de gravação de vídeo não é pra qualquer um. Não consigo mais ficar no tempo de uma live gravando leitura comentada, tá? Então, a gente vai até a página 138. Se muito, 140. Aqui ele já vai fazer uma análise das múltiplas visões, cosmovisões. Enfim. Vamos ver até onde vai dar. Provavelmente, até 138, tá? Ou só terminar a linha de raciocínio eu passo, eu paro na posição parmenídica na 139. Mais fácil, né? Vou ler a Aristotélica, que é a mais Beised, e depois a gente vai olhar as outras. Então, qualquer coisa eu reviso no próximo vídeo. Então, vamos lá. Filosofia do condicionado, como já vimos, nega o absoluto e classifica-o como meraficção. É representada por Conte, lixo, Emile Littré, William Hamilton, o Barão de Holbach, Hans Weihringer e algumas correntes materialistas. Dizemos algumas porque há materialistas que dão a matéria o caráter de absoluto e de incondicionado, como veremos oportunamente. A filosofia da relatividade nega o absoluto e afirma a relatividade entre as coisas. Iniciou-se com Protágoras, que declarava que o homem era a medida de todas as coisas. Inclusive, o primeiro diálogo platônico que eu li. Muito bom. Das que são, enquanto são e das que não são enquanto não são. O relativismo afirma a relatividade do conhecimento, a relatividade moral, etc. Podemos colocar essa tendência na filosofia do condicionado. Inclusive, no vídeo que eu fiz sobre o liberalismo, eu falo que o liberalismo tem um pouco desse relativismo. Entre os condicionalistas e os incondicionalistas, travou-se, trava-se, trava-se-á uma grande polêmica, cujos aspectos estudaremos a seguir. Mas entre os que defendem a incondicionalidade, não é menor essa polêmica que se arrasta a milênios. Colocam-se os incondicionalistas sobre dois pontos de vida, que procuraremos resumir. 1. Os que declaram que o princípio supremo é homogêneo, é a posição dos realistas, intelectualistas e racionalistas. 2. Os que afirmam que é heterogêneo, é a posição dos nominalistas, anti-intelectualistas e irracionalistas, nossos inimigos. Brincadeira, rapaziada. Meus inimigos. Essas correntes serão todas oportunidades estudadas, analisadas e criticadas. Os partidários de ambas as posições acusam-se mutuamente de superficialidade. Como atingir o fundo dessa realidade? Para os realistas, o melhor meio é a razão. Espírito geométrico, L'Espirre d'Ordre de Blaise Pascal. O meio natural da razão é a identidade, já estabelecida por Parmênides, como vimos. Ora, a identidade é o contrário do diferente, que lhe é antagônico. A aceitação da identidade leva a desindividualizar a realidade. A razão busca os homólogos. Quero homogêneo, quero que identifica. Uma coisa é inteligível na medida da sua identidade. De certa forma, é a mesma. Vamos esclarecer melhor. Conhecer só se dá quando a inteligência reconhece o semelhante. Ou seja, assimila, assemelha. Só conhece quando pode reconhecer. Só podemos dizer que algo é quando já conhecemos o que afirmamos de uma coisa. Se digo que este objeto que tem à minha frente é um livro, reconheço que o que este objeto tem é idêntico ao conceito que eu tenho de livro. Isso é, eu vejo que há uma adequação entre o que é este objeto aqui agora e o conceito que eu tenho de livro. Dessa forma, pela comparação, a razão procede do semelhante ao semelhante. Quanto aos procedimentos da razão e seus fundamentos, vamos estudá-los ao seguir. Para os anti-intelectualistas, a intuição é o melhor meio de conhecimento. Eu lê Spirit de Finesse de Pascal. A intuição é mais profunda e vai até o individual das múltiplas realidades. Ela não procura comparar isso com aquilo, mas procura intuir, ir dentro da coisa, penetrar, vivê-la como ela é. Antes de entrarmos na análise da razão e da intuição, precisamos examinar a filosofia da incondicionalidade e da condicionalidade nas suas manifestações. Examinemos alguns dos pontos arquimédicos que aceitam a filosofia do incondicionado, as bases que servem de apoio só. A racional, aqui foi onde eu parei, eu acho. A razão é o ponto arquimédico para Descartes, que partindo da dúvida metódica, isto é, usada como método, chegou a um único ponto e que não pode duvidar. Era precisamente que duvidavam. Ora, duvidar era pensar e, portanto, cogito ergo sum, penso logo existo. A posição de Descartes será examinada mais adiante. O Lavo detona o Descartes. Porque ele tenta separar completamente da experiência do real e negar conhecimentos que são básicos. A experiência. Para Galileu Galilei, Galileu Galilei, é bom, para Galileu Galilei, a intuição sensível realista nos dá o ponto arquimédico de apoio que necessitamos para chegar ao incondicionado. A mística. A intuição imediata dos místicos. Essa união da alma com a divindade, essa imersão, esse contato com o princípio divino. Isso daqui é basicamente para os... os... como é que fala? Os alquimistas vão tentar isso daí. O Asenchaun. Não sei se é assim que pronuncia, foda-se. Asenchaun. A fenomenologia de Esmundo Russell. A intuição essencial. Essa captação das essências que para ele não são generalidades abstratas, mas concretas. também acredito nisso. E que são de uma evidência apodítica cuja análise virá oportunamente. A experiência do sujeito empírico de Johannes Volkert que diz A possibilidade de uma teoria incondicional do conhecimento só é dada se eu começo por uma certeza que se relacione unicamente com a minha própria consciência empírica individual. A certeza dessa realidade transsubjetiva constituída pelos eus alheios e pelo mundo externo ao lado das evidências ou certezas subjetivas imediatas foi o que desenhou alcançar o Volkert mas é estranho mas não quer generalidade na subjetividade não faz sentido para a minha cabeça mas vamos tentar entender era com essa era com essa realidade que ele queria fundamentar o seu ponto arquimédico de certeza A vontade para Schopenhauer esse princípio universal do esforço instintivo pelo qual todo ser realiza o tipo de espécie e luta contra os outros seres para manter a forma de vida que é sua Sob certo aspecto pode-se incluir a vontade da potência de Nietzsche como um ponto arquimédico as suas manifestações através do homem como vontade de poder de dominar de vontade de mais vontade de mais vontade de perseverar no ser esse querer mais que é o fundamento de toda certeza que afirma a vontade de potência universal O ponto arquimédico dos existencialistas sofre o logo existo quero o logo existo atuo o logo existo amo o logo existo angustio-me o logo existo ah, para de ser gay mano etc não é basilar para a fundamentação de uma filosofia do incondicionado porque o existencialismo é uma filosofia do condicionado a certeza empírica do sujeito não permite a transcendência de Descartes salvo na existência tendência existencialista cristã antes de entrarmos nos fundamentos da filosofia do condicionado e da crítica que apresentaremos devemos estabelecer uma rápida visão das características da razão embora tal tema já seja tratado com mais proficiência a seguir vai ser no próximo capítulo já vimos que o meio natural no qual se desenvolve a razão é a identidade e que essa é ao menos para nós uma abstração do semelhante separação do semelhante sendo igual a si mesmo homogêneo portanto vimos que também a realidade sensível nos mostra aspectos que se parecem ou que diferem uns dos outros pois uma realidade única e uniforme não daria margem a nenhuma comparação e a comparação em suma só pode processar-se porque há diferenças é justamente o que o Platão fala por exemplo que existe uma multiplicidade inteligível porque existem vários princípios que são unos mas que são diferentes em si enquanto princípios enquanto universais os universais eles vão caracterizar aquilo que há de semelhante nos múltiplos índices da sua categoria mas que existem diferenças com outras categorias entendeu é nesse sentido você processa a semelhança porque você não só vê o semelhante com o semelhante mas também em relação diferente entendeu e também se tudo fosse absolutamente diferente não avalia a possibilidade de conhecimento justamente porque o conhecimento ele vai do geral para o específico e se esse se dá quando a inteligência reconhece o semelhante depara-se com o semelhante ou repetido só conhece quando pode reconhecer porque reconhecer é comparar e no conhecimento a identificação do novo com o desconhecido para tornar-se conhecido ou seja o conhecer é um reconhecer dizemos que o meio natural da razão é a identidade porque é na medida da identidade que se apresenta a inteligibilidade pois alguma coisa só nos é inteligível quando a podemos medir isto é comparar com o que se lhe assemelha não necessariamente uma medição matemática fora de semelhante não há inteligibilidade suficiente para a razão como não há para ela inteligibilidade possível fora dos fatos singulares quando singulares nos quais só pela intuição podemos penetrar como já vimos como procede a razão a razão procede repelindo o diferente o individual desindividualizando a realidade procede pela classificação com a qual estabelece uma relação de identidade entre os classificados parte do múltiplo para alcançar a unidade classificar é despojar os seres da heterogeneidade é obter um universo indiferenciado e indiferente quais meios a razão usa para alcançar esse fim ela o realiza com a ajuda de seus princípios tais como da identidade de razão suficiente isso aqui você também entende com teoria dos conjuntos por isso que quando você vai estudar lógica formal uma das coisas mais básicas que você entende é a teoria dos conjuntos na classificação cujos aspectos mais característicos são estudados na lógica e mais adiante quando trataremos dos conceitos da razão há uma hierarquia apenas quantitativa que busca cada vez mais o geral até o conceito supremo mais vasto de todos que é o conceito lógico do ser não é uma hierarquia de valores ou qualidades na quantidade há afastamento das singularidades que individualizam as coisas assim posso dizer qualitativamente que essa sala tem 24 metros quadrados e essa casa 300 metros quadrados quantitativamente encontro um ponto de semelhança no metro e na dimensão mas qualitativamente cada parte diferente pois tem singularidades que a individualizam depois dessa síntese podemos entrar nos fundamentos da filosofia da incondicionalidade aqui a gente só vai ler a posição aristotélica fundamentos da filosofia da incondicionalidade posição aristotélica é Aristóteles o representante da filosofia ontológica já vimos que a ontologia é a ciência do ser enquanto ser define a verdade como um acordo a adequação entre o pensamento e o objeto essa foi a noção que predominou durante a idade média e pervive ainda na filosofia escolástica e outras tinha Aristóteles uma fé profunda na realidade para ele a existência do objeto não era um problema e o acordo entre o pensamento e o objeto é muito simples segundo a lógica formal porque esse objeto é despojado de suas singularidades veremos que não muito distante no conhecer formal há a virtualização das singularidades que são inibidas separadas e desprezadas para se captar apenas o que é universal geral essencial no pensamento ontológico é o grande problema da estrutura do objeto não se trata de saber se ele existe ou não mas porque ele existe a causa é o mais importante sua essência é o que torna cognoscível descobrir a essência é o que torna compreensível inteligível o que constitui seu núcleo metafísico é o fundamento o fundamento ontológico essa é a posição onde está certa muito bem é isso paramos aqui na página 139 agora falta só metade 25 páginas pouca coisa mas tem tanta coisa que dá para falar vocês viram que demorou uma hora para ler sei lá para ler 12 13 páginas então é isso vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deem like no canal se inscrevam no canal moralizem esse vídeo para que a gente leia essa merda até o final pelo amor de Deus me ajuda a ler livro nesse canal cara está difícil está fucking difícil que vocês só querem ver merda vocês só querem ver merda vocês querem ver musiquinha zoando rongalissa vocês querem ver eu xingando fulano ciclano botrando chega chega de merda vamos levar o conteúdo aqui para o canal vamos tentar dar visibilidade a coisas importantes aqui no canal porque cara é realmente difícil entendeu e naturalmente vou fazer áudios né tratando de temas um pouco mais quentes que vocês querem ouvir mas vamos vamos elevar o nível aqui do canal né rapaziada vocês veem tem vídeo aí que tem milhares de views e aí eu vou ler um livro tem 100 views custa eu sou sangue para ter 100 views num vídeo de filosofia pelo amor de Deus ajuda o pai vamos melhorar um pouco também o nível da conversa mas enfim brincadeiras à parte moralizem esse conteúdo liguem o sininho das notificações para receber todos os vídeos o youtube ele tira o sino das notificações então sempre cheque essa merda desse sininho desgraçado tá certo e é isso eu ia fazer live hoje eu não sei ainda se eu vou fazer live hoje se eu fizer vai ser surpresa ou faço manhã foda-se quando me der vontade de fazer live eu faço live é mas fiquem ligados aí liguem as notificações que naturalmente vocês vão receber né o negócio da live é isso fiquem todos com Deus quem não acredita em Deus fique com a força do Luke Skywalker e espero que vocês estejam gostando dessa série dúvidas nos comentários adiós tchau 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 tchau